E aí, quem tá falando aqui é o Fascinora, e hoje eu vou falar aqui pra você sobre o jogo do John Wick, que está sendo desenvolvido por um cara chamado Mike Bethel. Essa aqui é a nossa edição de número 56 das notícias do Fascinora, nossa série de vídeo jornalista do canal, e eu acabei de ver essa notícia aqui no Game Informer, que é um perfil do Twitter que me segue já tem um bom tempo, eu não sei como ainda não ficou assustado com as coisas que eu posto lá e ainda não parou de curtir, mas como eu tava procurando alguma coisa pra fazer um vídeo hoje, nada melhor do que um jogo desse filme, um filmaço, John Wick, tem o 1 e o 2, deve tá pra sair o 3 aí, o 1 eu achei um pouco melhor do que o 2, o 2 já começou meio que mistificar um pouco a parada, mas basicamente é um sujeito que ele era um hitman do crime organizado aí, das máfias e tudo mais que matam o cachorro dele, aí ele sai aí fazendo um banho de sangue como vingança, esse é o centro do enredo do John Wick, pra quem não viu esse filme, é um filme muito bom, ele tenta ser de longe tão durão quanto o Doom Guy, é lógico que ele vai ter ainda que tomar muito Todd, comer muita arroz com feijão, ainda pra chegar aos pés aí do nosso fuzileiro espacial, mas é um filme muito bom, o Ken Reeves ele, eu gosto dele, é um bom ator, então vamos falar aqui sobre a notícia em si, aí tem aqui né, foi escrito pelo Imran Ken, sei lá se isso aqui é nome ou se é apelido, dia 8 de maio, ora, isso é uma surpresa, se você perguntou pra alguém, incluindo o Mike Bithel, se o criador do Thomas, Thomas Oazalone, estaria fazendo um jogo do John Wick, então eu acho que você ia ser, o pessoal ia rir de você, ia debochar de você, mas aqui estamos nós com essa brava nova realidade, onde o Ken Reeves, né, o protagonista da série de a ação não está apenas ganhando um jogo, mas é um tactical, escrito e dirigido pelo próprio Bithel, bom, tem um trailer aqui, vamos ver, tive que pular propaganda, vou dar uma parada aqui pra não falar que eu tô por enquanto isso que parece ser uma cinemática, um gráfico bem cartunizado na verdade não tão cartunizado, mas estilizado, mas não é muito realista esses gráficos que estão, pelo menos essa parte vamos ver se tem parte do gameplay tem é, parece que vai ser um um tactics vou terminar o jogo trailer aqui John Wick Hex é, me corrija se eu estiver errado, mas parece que vai ser um jogo de estratégia é, tipo, vai ser em tempo real, mas vai ser de tática, né, tactics talvez seja um pouco como aquele antigo jogo Syndicate ou então um RPG bem antigo, também chamado Shadowlands que tinha, assim, combinava essas mecânicas aí tem aqui em baixo, é, não tem a cara do Wimrun Ken não sabe muito a respeito do jogo ainda não sabe se vai, é, enquanto ele vai sair pra PC e consoles vai ser exclusivo da loja da Epic a Epic Games Store pra PC não sabe se isso vai ser por tempo ou não timed or not não tem data de lançamento mas Bethel disse no Twitch que ele está trabalhando no jogo já tem um ano o trailer mostra um pouco do gameplay dando aos jogadores múltiplas opções como o John Wick a fazer coisas como abater inimigos atirar descartar sua arma e mais dependendo do contexto da situação pode não ser um jogo de tiro em terceira pessoa como você estaria esperando do jogo de John Wick mas seria difícil também não dá pra falar se não parece fiel, né ao seu próprio é do seu próprio jeito vai sair mais informação sobre o John Wick John Wick Rex no na E3 do do próximo mês eu esperava esperaria um jogo de tiro em primeira pessoa mas nada impede ainda mais agora saindo esse jogo de alguém ripar os recursos e lançar um mod pra nós pro Doom que é o melhor que está tendo assim realmente você esperava porque o filme é muita ação se você pegar o DVD sei lá e o Blu-ray né e apertar ele sai sangue mas pode ser que funcione mesmo como o cara falou e é isso aí eu queria falar rapidão mesmo queria fazer um vídeo mais curto vou pedir aí pra você deixar sua opinião também não deixar também de curtir o vídeo compartilhar e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito eu vou deixar isso aqui na descrição ou no site de qualquer maneira eu vou deixar a fonte é isso aí fica com um abraço Farsindora e até a próxima e até a próxima Obrigado.